Tudo bem pessoal, bem-vindos ao vídeo de repercussão do Globo de Ouro 2024 aqui no canal Oppenheimer, grande vencedor da noite, vence melhor filme drama e também Pobres Criaturas, melhor filme musical comédia Vou discutir tudo isso a partir de agora, só que antes eu peço um espaço pra falar sobre Joe Coy Eu não conhecia, é um comediante, stand-up, faz especiais pra Netflix, pro Comedy Central Nunca tinha realmente assistido nada dele, aí eu vi uma entrevista dele pra CNN Que ele disse que foi contratado três semanas atrás, tava feliz, era o sonho de uma vida Teve pouco tempo pra trabalhar as piadas, mas tava super feliz Ok, eu lanço o desafio que eu fiz na live, que teve uma repercussão extraordinária Muito obrigado mesmo a quem acompanhou, quem assistiu, quem participou Gente, se alguém lembrar de algum apresentador de temporada de prêmios Premiação televisionada pior do que o Joe Coy no Globo de Ouro 2024 Por favor, me aponte quem é, porque eu não consigo, eu não lembro Foi algo histórico, foi o monólogo mais constrangedor que eu posso imaginar A piada com Oppenheimer, pra não ser injusto, eu peguei o seguinte Eu fiz assim, não, eu vou escrever no chat GPT o prompt mais tosco que eu consigo fazer Pra dar o benefício da dúvida pro Joe Coy Cá estou eu no chat GPT, preciso criar uma piada pra abertura de um programa televisionado Um dos filmes tem três horas de duração, preciso de algo engraçado Isso que o chat GPT deu aqui, da questão de ir no banheiro Três horas de ação, drama, suspense Tempo que leva pra decidir o que eu vou pedir no delivery Tá, é horrível Mas é melhor do que o constrangimento que foi ver o Joe Coy fazer as piadas Com o Barbie, com o assassino dos alunos das flores, com o Oppenheimer E o pior de tudo, não é isso O pior de tudo é o constrangimento criado com o diretor Porque aí o diretor da premiação, ele precisa cortar pro Nolan E o Nolan, tipo, aquele sorriso do constrangimento O que que eu vou fazer? Estão me filmando, eu tenho que rir Da Greta Gerwig, sem saber o que fazer Do Ryan Gosling, sabe? Do Scorsese, aí do De Niro Foi fazer uma piada com o De Niro Esse senhor, Joe Coy Ele usou a carta Meryl Streep Você só usa essa carta Meryl Streep Pra aplauso, pra questão de que é a maior atriz viva, etc Ele teve que pedir aplausos pra Meryl Streep No momento em que a plateia, tipo, não tava mais com ele Tava todo mundo implorando Acaba esse segmento que tá horrível, tá horrível, tá horrível Eu tava fazendo a transmissão ao vivo Mas se eu tivesse, não tivesse fazendo a transmissão ao vivo Provavelmente, por vergonha alheia, eu teria multado a TV E deixado acabar o segmento Porque eu não tava mais aguentando o constrangimento De ver Joe Coy Na minha opinião, pior apresentador De uma premiação televisionada Foi muito ruim Não sei se foi por conta do tempo De quem escreveu as piadas Não sei Sei que foi horrível Foi constrangedor Bom, vamos lá Vamos começar O Globo de Ouro, ele criou uma categoria especial Pra repercussão e bilheteria Que era a categoria que eu chamava que era pra Barbie Era pra premiar o filme da Greta Gerwig Afinal de contas, Barbie foi o maior fenômeno de 2023 nos cinemas Quanto à repercussão E foi exatamente isso que aconteceu Barbie premiado E foi um período, né Um momento pra pessoal de Barbie subir no palco Pra celebrar nisso também Não vejo viabilidade nesse prêmio É um prêmio que ele tá sustentado No antigo Oscar de melhor filme popular Na ideia, né Que não saiu do papel Do Oscar de melhor filme popular Em uma temporada que Barbie tá indicado pra melhor filme Oppenheimer tá indicado pra melhor filme Vai ser indicado no Oscar também Então é meio que tentar chamar o público Numa temporada que o público vai assistir Porque esses filmes estão no Oscar Então ficou um pouquinho deslocado Mas Barbie vence esse prêmio Que marcou a estreia no Globo de Ouro A maior surpresa da noite Foi o prêmio de melhor roteiro Pra Anatomia de uma Queda Justine Triete e Arthur Arari Porque o favorito era o Nolan Por Oppenheimer E até você poderia falar assim Ah, mas a Greta Gerwig e o Baumbach Podem vencer esse prêmio por Barbie também Então ficaria no Barbie e Anheimer E vence a Anatomia de uma Queda A maior surpresa do Globo de Ouro 2024 Nas categorias de cinema E aquela surpresa que ela rende uma repercussão também Porque Anatomia de uma Queda Era esse filme que está buscando Num cenário de campanha sustentação E eu tenho certeza que a Neon Vai usar esses prêmios Para sustentar a campanha A partir de amanhã nessa reta final Em busca de uma nomeação para o Oscar De melhor filme Então um prêmio muito importante Um prêmio que mostra que A antiga Hollywood Foreign Press Mudou agora para a Golden Globes Foundation Com mais membros internacionais Então a lista do Globo de Ouro é melhor E o prêmio foi uma grata surpresa Ainda que eu tenha estranhado O fato da Justine Triette Não ter sido indicada para a direção Dado o prestígio Que a Anatomia de uma Queda teve Para a melhor canção original Eram três da Barbie Então qual da Barbie iria vencer? What was I made for? I'm just can't dance in the night Até você poderia cogitar Não, a Barbie poderia dividir votos Entre as três canções Mas vence What was I made for? Em que a Billie Eilish Faz seu discurso Ela fala como foi importante Para ela também Essa experiência De gravar o filme Num período mais complicado Da sua vida E que a composição Ajudou bastante ela Então Barbie Vai ter duas indicações no Oscar O máximo que o filme Pode pegar de indicações E categoria de canção original São duas Resta saber quais serão as duas E qual será a canção Que vai despontar como favorita Se What was I made for? Vai confirmar isso Eu De todas A que eu mais gostei Foi I'm just can't Até levando em conta A aplicação no filme também Então canção original É aquela Em que depende muito De quem está avaliando E do que você vai avaliar A letra O ritmo A aplicação no filme Para melhor trilha original Nós tivemos a vitória Do Ludwig Goranson Por Oppenheimer Uma excelente vitória A minha trilha favorita É de Mikalevi Por Zona de Interesse Mas a trilha do Goranson Também é maravilhosa E ele trouxe algo Muito interessante Para análise Que a importância Que o Nolan Dá para Música Nos seus filmes E a forma Como ele se sente Privilegiado De trabalhar com o Nolan Nesse sentido Então um ótimo prêmio Para Oppenheimer Também Que eu penso Que aí Depois para Oscar Vai se consolidar Também Como a principal opção Para melhor ator Coadjuvante Nós tínhamos a chance De uma possibilidade De surpresa Quem sabe Com Ryan Gosling Por Barbie O favorito O favorito da temporada Era o Robert Downey Jr. Por Oppenheimer Que confirma O seu prêmio Robert De Niro Por Assassinos A Lua das Flores Indicado O Charles Melton Que sequer apareceu No BAFTA Estava indicado Também Assim como O Dafoe E o Rúfalo Por Pobres Criaturas Prêmio E até pelo discurso Que consolida Uma caminhada Que eu acho Que para o Robert Downey Jr. Vai ser importante Mirando uma indicação E possível vitória No Oscar também Para ator Coadjuvante Ainda existe Uma competição Para atriz Coadjuvante O cenário Ele é um pouco Diferente Porque para atriz Coadjuvante Eu não consigo De verdade Eu não consigo Pensar em um outro Caminho Que não seja Hoje a vitória Da Da Vinci Joy Randolph Por The Holdover Os Rejeitados A única coisa Que eu acho Que tira o Oscar Da Da Vinci Joy Randolph Que vai vencer O Critics Na semana que vem Também É o seguinte É o BAFTA Trazer uma reviravolta E essa reviravolta Seguindo o Oscar Ou do SEG Por um caminho Diferente Que eu acho Que não vai Acontecer no SEG O SEG Vai para Joy Randolph Também Então É a favoritaça Está ganhando Tudo Na temporada Da crítica E Aí já parece Que a competição Ela é diferente Porque É aquela favorita Que chega Desde o começo Da temporada Confirma na crítica Vai usar o Globo De Ouro Para sustentar Vai ter o Critics Na semana que vem Aí é esperar Por SEG BAFTA e Oscar Para melhor filme Em língua não inglesa Existia aqui Alguns caminhos Primeiro De um possível Prestígio Para a zona De interesse Segundo caminho De um prestígio Então para vidas passadas Afinal de contas Era a chance De vidas passadas Entrar nessa categoria Já que no Oscar Não poderia entrar Porque tem o envio Atrelado ao país Nesse caso aqui Nós tivemos o prêmio Para a anatomia de uma queda Que não representa A França no Oscar Mas no Globo de Ouro Não tem nada disso Então a anatomia de uma queda Consegue essa repercussão Vence mais essa categoria E a Justine Trieta Diretora super empolgada Também um discurso Bem apaixonado Em torno da experiência Desse filme E da importância Desse filme Não só para a carreira dela Mas para o envolvimento Daquela comunidade de cinema Para melhor animação Muitos encararam Como surpresa A vitória de The Boy and the Heron O Menino e a Garça Do Miyazaki Existiu uma competição grande Com o Homem-Aranha Através do Aranhaverso Isso é um fato Só que no entanto Eu considero que é vital Trabalhar aqui E falar que O filme do Miyazaki Ele tem esse fator Originalidade Que Homem-Aranha Através do Aranhaverso Por ser uma sequência Pode sofrer bastante Então isso Pode até também Ser determinante Nesse sentido Acredito que vai ser Uma disputa Muito grande Em todos os prêmios Entre Menino e a Garça E Homem-Aranha Através do Aranhaverso Para melhor diretor Tivemos então A vitória do Christopher Nolan Por Oppenheimer Em uma categoria Que Por exemplo Você tinha a possibilidade Da Greta Garrig Ou do Scorsese Assassinos da Lua das Flores No Oscar Aí entra um ponto De interrogação O que será De Assassinos da Lua das Flores No Oscar Será que vai ser um filme Só indicado E não vai conseguir prêmios Tem a Lily Gladstone Como grande chance Mas e aí E o que mais Para o prêmio Para o Nolan Ele fala sobre A alegria Desse reconhecimento E outros profissionais Falaram Da importância Do reconhecimento Para o Nolan Dada a experiência De Oppenheimer Desse épico Que é construído Chamado repetidamente Ao longo da noite De obra-prima Penso que o Nolan Mirando Na temporada De premiações Ele é também O favorito A melhor diretor E Oppenheimer Vai se consolidar Como hoje O favorito Para o Oscar De melhor filme Para melhor ator Musical ou comédia Prêmio por Paul Guiamatti Por The Holdovers Que estreia Nessa quinta-feira Nos cinemas brasileiros Os Rejeitados Do Alexander Payne E assim É uma baita atuação É uma atuação Super envolvente Na medida Em que Tem um teor De comédia A partir da figura De um professor Boston Que é Muito bem construída Ainda que Eu não considere Um dos melhores filmes Do Alexander Payne De quem eu admiro Muito o trabalho A atuação Do Paul Guiamatti É aquela que encanta E que talvez Em um outro contexto Nós discutiríamos Muito sobre A possibilidade Do Paul Guiamatti Vencer também O Oscar De melhor ator É que nessa temporada Parece um pouco Mais complicado Por um favoritismo Que existe Do ator Que vence O prêmio Em drama De melhor ator Drama Que é o Killian Murphy Por Oppenheimer E aí uma escolha Muito mais lógica Porque você está Falando para a academia De uma pessoa real O J. Robert Oppenheimer Da forma como O Killian Murphy Ele está Espetacular Nesse papel Do envolvimento Do Killian Murphy Da maneira como O Killian Murphy Ele realmente Toma conta E ele cria Essa experiência Fantástica Junto, claro De todo o restante Do elenco O envolvimento Com o Robert Downey Jr. Mas o Killian Murphy Em Oppenheimer É esse grande destaque Penso também Aqui que nós estamos Costurando uma temporada Vai vencer O Critics' Choice No domingo Oppenheimer Vai confirmar Várias vitórias De hoje No Critics' Choice E aí você vai Ganhando o chamado Momento Globo de Ouro Interfere no Oscar Não de forma direta Mas de forma indireta Para sustentar a campanha E aí é isso Que o Killian Murphy A equipe de Oppenheimer Vai fazer com certeza A partir dessa segunda-feira Para melhor atriz Musical ou comédia Prêmio para Emma Stone No que eu considero A melhor atuação Da carreira da Emma Stone Em Portings Pobres Criaturas Do Lanthmus A lista do Globo de Ouro Trazendo por exemplo Fallen Leaves Para consideração Com Alma Post É muito boa Nesse caso Natalie Portman Indicada uma atuação Maravilhosa Da Portman também E para Emma Stone Aí vai gerar Grande batalha Do Oscar 2024 Na categoria De melhor atriz A melhor atuação Da Emma Stone Contra Atriz Que vence melhor Atriz drama Que é a Lily Gladstone Que eu considero Na conjuntura De Assassinos A Lua das Flores Que é uma Codjuvante Que no Oscar De Codjuvante Venceria tranquilamente Posicionada como lead Por vontade dela E da distribuidora Entra para a competição Com um argumento De que dá para considerar Ela como protagonista Também apesar de acreditar Que o impacto dela Na primeira hora É muito maior E depois a personagem Passa por uma outra estrutura Passa por um outro Tipo de desenvolvimento O filme Ele atrela muito mais Nas duas horas finais A questão do personagem Do Leo DiCaprio Com o do Robert De Niro Então para a Lily Gladstone Aqui também É uma vitória O discurso dela Foi muito emocionado Com várias homenagens Que ela não queria Né Ela disse É um prêmio histórico Então eu não quero Ter problema Com o tempo Aqui A grande batalha Do Oscar 2024 Está se formando E por que eu falo isso Porque é a melhor chance Também de prêmio Para Assassinos A Lua das Flores No cenário de hoje Então Para Lily Gladstone Seria também O que a Apple Pode priorizar Eu acredito Como Uma chance real De vitória Lily Gladstone Para a categoria De melhor atriz A competição É muito grande Mesmo Para melhor filme Musical ou comédia Vitória de Poor Things Pobres Criaturas Aí Eram Dois caminhos O primeiro caminho Era Barbie O segundo caminho Era Pobres Criaturas Durante a transmissão Alguém perguntou Dá para pensar Em Pobres Criaturas Como uma terceira via Para o Oscar A partir do Globo de Ouro Olha Isso é um trabalho Feito de campanha Ainda acredito Que Oppenheimer É o grande favorito Para Oscar Por exemplo Mas pode ter certeza Que esse é um tipo De prêmio Que vai ser usado Pela distribuidora Para trazer um argumento De que Pobres Criaturas É um filme Que tem um impacto Muito grande E é um filme Que ele deixa Uma marca importante Tem polêmica Tem Mas é muito bem produzido E conta com a melhor Atuação da carreira Da Emma Stone Para o método Preferencial do Oscar Isso pode fazer Toda a diferença O grande vencedor Da noite É o filme Que vence A categoria de drama Que é Oppenheimer Uma categoria Muito mais disputada Com a anatomia De uma queda Vencendo dois prêmios Importantes Incluindo o de roteiro Que é a surpresa Zona de interesse Scorsese Vidas passadas Maestro Com uma campanha Muito grande Da Netflix também Nesse caso aqui Quando a gente Isola Oppenheimer Crescente Desde a época Do seu lançamento É um filme Que chega no mercado Em julho Conquista o mercado E é um filme Que ele se prova Como o grande filme Da temporada De prêmios O grande filme Da temporada De prêmios O filme Que as pessoas Estavam discutindo Desde julho E um filme Que ele Ele supera Todas as desconfianças Quanto a cinebiografia Que o trabalho Do Nolan Ele acaba sendo Muito prestigiado Elogiado E o Globo de Ouro Se tornou essa Grande festa Para Oppenheimer Dá para falar Que a surpresa Foi Oppenheimer Não ter vencido O prêmio de roteiro Também Porque no mais Uma noite histórica Para Oppenheimer Histórica Para o Nolan Com uma possível Deixa Né De assim Será que Pobres criaturas Pode ter um trabalho Para se tornar Uma terceira via Pensando para Oscar Porque Oppenheimer Está consolidando Algo que já vinha Da caminhada Da temporada Da crítica De favoritismo Então a gente Vai acompanhar Mais sobre isso No domingo Tem Critics Choice Vou publicar Os vídeos Dos meus votos Em breve Aqui também Quero agradecer De novo Quem participou Da live De toda a cobertura Do Globo de Ouro Que foi excelente Aqui no canal Tá bom pessoal Muito obrigado Pela atenção Até mais E tchau